Pessoal, vamos a mais um simulado do DETRAN com dicas e pegadinhas para você passar direto na prova teórica do DETRAN. Questão 1. Qual é a placa pista irregular? Temos a letra A, a placa letra B, a letra C e a letra D. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra D. Pista irregular, esta aqui é uma placa de advertência. Vejam que tem ondulações na pista. Então, pista irregular, alternativa letra D. Questão 2. Qual é a placa? Saliência ou lombada? Temos a placa letra A, temos a placa letra B, a placa letra C e a placa letra D. Vejam a questão saliência ou lombada. E a alternativa correta é a letra letra A. Aqui temos a placa saliência ou lombada. Veja que forma uma lombada. Lombada é mais popular, mas também pode ser o nome saliência. Questão 3. As características de um veículo podem ser modificadas quando? Letra A. Houver prévia permissão da autoridade de trânsito. Letra B. O veículo tiver certificado de registro e licenciamento em ordem. Letra C. O proprietário cansar da cor do modelo. Letra D. Sofrer um acidente grave. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Houver prévia permissão da autoridade de trânsito. Dica. Houver prévia permissão da autoridade de trânsito. O veículo tiver o certificado de registro e licenciamento em ordem. Qualquer alteração nas características originais do veículo deve ser comunicada e aprovada pelo Departamento Estadual de Trânsito, que é o DETRAN. Além disso, algumas modificações exigem certificado de segurança veicular. O C. S. V. Os veículos de representação pessoal do Presidente da República e Vice-Presidente da República serão identificados através de placas que terão as cores. Letra A. Letra B. Fundo cinza e dístico preto. Letra B. Fundo amarelo e dístico preto. Letra C. Fundo preto e dístico branco. Letra D. Verde e amarela da bandeira nacional. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Verde e amarela da bandeira nacional. Vamos ao artigo 115 do CTB, parágrafo 2º, que diz as placas com as cores verde e amarela da bandeira nacional. Serão usadas somente pelos veículos de representação pessoal do Presidente e do Vice-Presidente da República. Veja aqui, pessoal. Os veículos de representação pessoal do Presidente da República e do Vice-Presidente da República serão identificados através de placas que terão as cores. Então, continuando aqui, pessoal. Também dos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, do Presidente e dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Ministros de Estado, do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República. Esses aqui, pessoal. Esses aqui que estão no artigo 115, terão a placa com as cores verde e amarela da bandeira nacional. Questão 5. É dever de todo condutor de veículo. Letra A. Da passagem pela esquerda ou pela direita, quando solicitado. Letra B. Transitar com o veículo sempre na faixa da direita. Letra C. Nas estradas, parar o veículo no acostamento e aguardar a oportunidade para cruzar a pista. Letra D. Dar prioridade para os outros veículos. Vejam a questão. É dever de todo condutor de veículo. E a alternativa correta é a letra C. Nas estradas, parar o veículo no acostamento e aguardar a oportunidade para cruzar a pista. Veja aqui, pessoal. A nota que diz no CTB, no artigo 204. Deixar de parar o veículo no acostamento à direita para aguardar a oportunidade de cruzar a pista ou entrar à esquerda, onde não houver local apropriado para a operação de retorno. Para a operação de retorno. Então, pessoal, o dever de todo condutor de veículo é parar nas estradas, parar o veículo no acostamento e aguardar a oportunidade para cruzar a pista. Questão 6. Em via de mão dupla, a circulação pela contramão é... Letra A. Possível quando a sinalização permitir. Letra B. Possível quando for ultrapassar outro veículo e somente pelo espaço necessário a esse fim. Letra C. Possível quando houver pouca movimentação de veículo na via, em sentido contrário. Letra D. Sempre proibida. Vejam a questão em via de mão dupla. A circulação pela contramão é... E a alternativa correta é a letra... Letra B. Possível quando for ultrapassar outro veículo e somente pelo espaço necessário a esse fim. Aqui no CTP, artigo 186 diz... Transitar pela contramão de direção em... Primeiro, vias com duplo sentido de circulação. Aqui em via de mão dupla, no caso sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário. Caso contrário, pessoal, tem essa exceção. Caso contrário, não pode ultrapassar. Mas tem essa exceção aqui. Então, caso contrário, é uma infração grave. Penalidade multa. Então, resumindo, é possível sim. Quando for ultrapassar outro veículo e somente pelo espaço necessário a esse fim. Questão 6. Para evitar colisões nos cruzamentos, é fundamental. Letra A. Aumentar a velocidade. Letra B. Olhar primeiro para a direita e avançar. Letra C. Respeitar a preferência. Letra D. Diminuir a velocidade e buzinar. Veja uma questão. Para evitar colisões nos cruzamentos, é fundamental. A alternativa correta é a letra C. Respeitar a preferência. Aqui temos uma dica. Quando veículos transitando por fluxo que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem, no caso de apenas um fluxo C, proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. Nos demais casos, o que vem pela direita do condutor é que tem a preferência. Então, para evitar colisões nos cruzamentos, é fundamental respeitar a preferência. Questão 7. O socorrista deve observar os sintomas que a vítima apresenta, objetivando maior eficiência nos primeiros socorros. É fenômeno brusco de muita gravidade e tem como um dos sinais a pele fria. Letra A, estado de choque. Letra B, parada respiratória. Letra C, parada cardíaca. Letra D, parada cerebral. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, estado de choque. Aqui temos uma dica. O choque é causado por uma alteração na forma como o sangue circula na corrente sanguínea. Isso pode acontecer por diferentes causas, como perda sanguínea, que faz com que o volume de sangue no corpo diminua. Vasos sanguíneos muito dilatados, que não conseguem fazer com que o sangue circule. E coração, que não consegue bombear o sangue de forma correta. Questão 8. As inspeções periódicas e emissões de gases nos veículos automotores e indústrias podem ajudar a melhorar as condições de vida dos habitantes dos centros urbanos, pois objetivam. Letra A, contribuir para a segurança dos veículos. Letra B, reduzir as emissões dos poluentes. Letra C, diminuir o desgaste do motor. Letra D, diminuir a emissão de ozônio. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B, reduzir as emissões dos poluentes. Aqui uma dica. A inspeção ambiental veicular é uma forma eficaz de controlar a emissão de gases poluentes liberados pelos escapamentos dos veículos. Questão 9. O condutor no trânsito deve ter percepção e respeito às expectativas das pessoas, adotando uma postura adequada, sendo... Letra A, cuidadoso e atento. Letra B, cuidadoso, atento e rápido. Letra C, cuidadoso e rápido. Letra D, decidido e agressivo. Então, vejam a questão. Então, o condutor no trânsito deve ter percepção e respeito às expectativas das pessoas, adotando uma postura adequada. Sendo a alternativa correta é a letra... Letra A, cuidadoso e atento. Aqui vamos a uma dica. O condutor deve adotar uma postura de atenção difusa. Ou seja, precisa estar atento a tudo que acontece em sua volta, até para que ele não seja pego de surpresa. Daí a importância de se estar sempre alerta aos retrovisores, à pista, bem como aos outros veículos. Próximos. Sempre antecipando situações de risco. Então, pessoal, aqui no caso, ele deve ter a percepção, o condutor, e respeito às expectativas das pessoas. Ele deve adotar uma postura adequada. Então, a alternativa correta é cuidadoso e atento. Aqui, pessoal, na letra B, muita gente pode cair aqui nessa pegadinha, mas não pode ser rápido. Aqui tem rápido. O erro está aqui. Então, essa alternativa B está errada. Aqui também aceita em rápido, não pode ser rápido, nem tampouco pode ser agressivo. Tem que ser cuidadoso e atento. Letra B, pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não. Letra C, veículos, conduzidos por condutores habilitados. E letra D, pessoas e veículos, conduzidos ou não. Vejam a questão. Considera-se trânsito. A utilização das vias POU. E a alternativa correta é a letra B, pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não. Aqui no CTB, no artigo 1º, fala. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, reje-se por este código. Parágrafo 1º. Considera-se trânsito a utilização das vias POU. Pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Veja, pessoal, que a letra B fala pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não. Veja, pessoal, essa palavrazinha aqui, conduzidos ou não. Aqui fala também no CTB, conduzidos ou não. Cuidado aí, pessoal, quando for marcar, não marcar a letra A, porque aqui fala veículos, pessoas e animais isolados ou em grupos. Faltou aqui o comprimento aqui de conduzidos ou não, que é a alternativa correta. Letra B. Questão 11. B. Multa apenas. Cuidado aqui nesta questão e nesta alternativa que tem a palavra apenas, que geralmente a palavra apenas leva ao erro. Mas, nem sempre, pessoal, esta é a alternativa correta. É somente a multa, no caso da desobediência ao sinal vermelho ou parada obrigatória. É uma infração gravíssima, é sete pontos na carteira, que será punida com somente a multa. Questão 12. Um candidato à obtenção da CNH foi aprovado nos exames de habilitação e recebeu a permissão para dirigir. Letra B. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra B. Terá de reiniciar todo o processo de habilitação. Isso aqui, pessoal, cuidado, fala aqui de um candidato à obtenção da CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. Ele foi aprovado nos exames de habilitação e recebeu a permissão para dirigir, chama-se a PPD, permissão para dirigir. Mas veja que no final do ano, tendo cometido uma infração de natureza grave, então ele terá de reiniciar todo o processo de reabilitação. De habilitação, perdão. Não somente de natureza grave, é a grave e a gravíssima. Uma das duas, ele vai ter que reiniciar todo o processo de habilitação. Questão 13. Estacionar o veículo no passeio, que é a calçada, ou sobre a faixa destinada a pedestres. É infração de trânsito com penalidade de multa e é considerada letra A leve, letra B grave, letra C gravíssima, letra B média. Veja, vejam a questão e a alternativa correta é a letra B grave. Pessoal, uma dica, estude as infrações graves, estude também as médias e as leves e as gravíssimas. Uma dica nas gravíssimas, pessoal. Sempre que tiver uma questão falando sobre uma infração, se houver um risco de acidente de trânsito, no caso, com morte, risco de morte, então já vamos na gravíssima, que geralmente 90% é a gravíssima. Mas aqui, no caso aqui, não está tendo risco de morte aqui. No caso aqui, a letra B grave. Vamos à próxima questão. Questão 14. Quando o motorista estacionar junto de hidrantes de incêndio devidamente identificados, terá como medida administrativa no CTB, no artigo 181 do inciso VI, letra B. Letra A, recolhimento do CRLV, letra B, retenção do veículo, letra C, remoção do veículo, letra de recolhimento da CNH. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra C, remoção do veículo. Isso quando o motorista estacionar junto a hidrantes de incêndio devidamente identificados. Esse terá uma medida administrativa. Uma dica aqui, pessoal, sempre medida administrativa. Lembre-se disso. Começa com a letra R. Veja aqui, remoção do veículo. É uma medida administrativa. Questão 15. É madrugada e fim de festa na casa de um amigo. Além de estar com sono, você ingeriu bebida alcoólica, mas tem um compromisso logo cedo. Nessa situação, você... Letra A, lava o rosto e toma um café forte para poder dirigir. Letra B, bebe um guaraná e sai em seguida. Letra C, toma um banho frio e sai dirigindo. Letra D, deixa o veículo e volta de carona ou de táxi. Vejam a questão, vejam a alternativa. E a alternativa correta é a letra. Letra D, deixa o veículo e volta de carona ou de táxi. Questão 16. É considerado infração gravíssima, penalidade como outra, a apreensão e remoção do veículo. Letra A, fazer ultrapassagem em local proibido. Letra B, poste cá ou adulterar documento de habilitação e de identificação do veículo. Letra C, transitar em marcha ré, em locais não permitidos ou em percurso com mais de 50 metros. Letra D, transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, fazer ultrapassagem. Ultrapassagem em local proibido. Então, é considerado infração gravíssima e tem como penalidade multa, apreensão e remoção do veículo. Aqui, vamos à dica. Ultrapassar em local proibido é uma das infrações mais cometidas pelos condutores brasileiros. É uma manobra perigosa com risco de acidentes. É uma infração de natureza gravíssima com sete pontos na CNH. Vamos à próxima questão. Questão 17. Deixar de retirar todo e qualquer objeto que tenha sido utilizado para sinalização temporária da via é uma infração. Letra A, grave. Letra B, gravíssima. Letra C, leve. Letra D, média. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, média. Vamos à dica. No artigo 226 do CTB, que é do Código de Trânsito Brasileiro, deixar de retirar todo e qualquer objeto que tenha sido utilizado para sinalização temporária da via é uma infração média. E a penalidade, multa. Veja aqui, pessoal, na letra D, média. Vamos à próxima questão. Questão 18. É permitido a todo condutor de veículo. Letra A, circular pela contramão de direção quando não existir local para retorno. Letra B, transitar em qualquer situação com apenas uma das mãos no volante. Letra C, transitar com o veículo falando ao telefone celular. Letra D, dirigir usando apenas uma das mãos somente quando fizer gesto regulamentar de braço ou mudar a marcha de câmbio. Vejam a questão. Letra D, dirigir usando apenas uma das mãos somente quando fizer gesto regulamentar de braço ou mudar a marcha de câmbio. Nesta situação aqui, da letra D, é permitido a todo condutor de veículo. Vamos à dica. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, em seu artigo 252, no inciso 5º, é proibido dirigir apenas com uma mão, exceto quando o motorista fizer sinais regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo ou acionar equipamentos e acessórios. Nesses casos aqui, pessoal, pode-se dirigir com apenas uma mão. Vamos à próxima questão. Questão 19. Quando o ciclista for passar por um veículo estacionado à direita da via, recomenda-se Letra A, utilizar a faixa da direita, mantendo uma distância compatível, redobrando a atenção. Letra B, utilizar o passeio e redobrar a atenção. Letra C, transitar pelo centro da via. Letra D, transitar em sentido contrário dos demais usuários da via. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, utilizar a faixa da direita, mantendo uma distância compatível, redobrando a atenção. Aqui uma dica. O lado direito, na maioria dos casos, é mais seguro para os ciclistas, já que na pista da esquerda, os veículos geralmente circulam com maior velocidade. Veja, então, pessoal, estamos falando aqui quando o ciclista for passar por um veículo estacionado à direita da via. Neste caso, recomenda-se utilizar a faixa da direita, mantendo uma distância compatível, redobrando a atenção. Vamos à próxima questão. Questão 20. Qual das afirmativas abaixo está errada? Letra A, ultrapassar pela esquerda sempre em locais permitidos. Letra B, os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos veículos menores. Letra C, a ultrapassagem em pontos e em via de pista única, e conduz que o sentido de circulação é permitida. Letra D, ultrapassar pela direita somente quando o veículo que estiver à frente sinalizar que vai entrar à esquerda. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C, Ultrapassar em pontes e em vias de pista única e conduz que o sentido de circulação é permitida. Isto aqui, pessoal, está errado. Veja aqui, ó. Qual das afirmativas abaixo está errada. Então, vamos marcar a errada. Vamos à dica. O artigo 32 do CTB diz O condutor não poderá ultrapassar veículos em via com duplo sentido de circulação de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e em viadutos e nas travesias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem. Questão 21. O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, nem deixá-la aberta ao descer do veículo sem antes. Letra A, sinalizar sua intenção. Letra B, fechar os vidros. Letra C, se certificar de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via. Letra D, nenhuma das respostas. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. Vamos marcar a letra C. Se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via. E uma dica no CTB, no artigo 49, diz, o condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via. Vamos à próxima questão. Questão 22. Letra B, em caso de acidentes é obrigação de todos. Letra A, não prestar socorro. Letra B, prestar auxílio desde que não corra risco pessoal. Letra C, prestar auxílio mesmo com risco pessoal. Letra D, não chamar o resgate. vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, prestar auxílio desde que não corra risco pessoal. Isso aqui é em caso de acidentes. A obrigação de todos os condutores. Aqui pessoal, uma dica, prestar auxílio desde que ao fazê-lo o indivíduo não corra risco pessoal. A recomendação é sempre aguardar o socorrista para realizar o trabalho. Mesmo, pois mesmo que o intuito seja ajudar a vítima, pode piorar o caso ou colocar sua vida em risco, dependendo do tipo de acidente. Vamos à próxima questão. Questão 23. O estado do condutor é fundamental para que ele dirija com segurança. Assim, em viagem longa, é correto afirmar que letra A, o cansaço e o sono pode ser evitado se o condutor ingerir bebidas estimulantes. Letra B, o cansaço e o sono pode ser evitados se o condutor ingerir bebida energética. Letra C, estando cansado e com sono, ele deve parar em local seguro, descansar e dormir. Letra D, é melhor continuar dirigindo para chegar ao destino mais rápido, onde poderá descansar. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra letra C, estando cansado, com sono, ele deve parar em local seguro, descansar e dormir. Esta é a alternativa correta. Questão 24, para não correr o risco de aquaplanagem, bebe-se letra A, evitar frear sobre poças d'água. Letra B, reduzir a velocidade e não frear ao trafegar sobre poças d'água. Letra C, aumentar a velocidade ao trafegar sobre poças d'água. Letra D, frear com antecedência e acelerar sobre a velocidade. Sobre poças d'água. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B, reduzir a velocidade e não frear ao trafegar sobre poças d'água. Então, para não correr o risco de aquaplanagem. A aquaplanagem, pessoal, também aparece sempre em prova, em prova também como hidroplanagem. São sinônimas. Pode ser aquaplanagem e pode ser hidroplanagem. É o deslizamento dos pneus em tempo de chuva. A água da chuva faz com que o automóvel derrape devido à aquaplanagem ou hidroplanagem. Qual atitude o condutor defensivo deve ter quando o sinal luminoso abrir para o seu veículo e ainda existirem pedestres efetuando a travessia? A, Letra A. Letra A. Iniciar o deslocamento lentamente, pois o sinal já está aberto. Letra B. Piscar os faróis e buzinar. Letra C. Aguardar que conclua a travessia. Letra D. Buzinar alertando-vos. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. Aguardar que concluam a travessia. Então, esta é a atitude correta do condutor defensivo. Ele deve ter, quando o sinal luminoso abrir para o seu veículo e ainda existirem pedestres efetuando a travessia. Ele tem que aguardar que concluam a travessia. Questão 26. A conduta adequada e responsável do condutor caso ingerir a bebida alcoólica é letra A. Ingerir café para ficar acordado e mais atento. Letra B. Tomar água, reduzindo a concentração de álcool no sangue. Letra C. Lavar o rosto com água fria para ficar mais atento. Letra D. Não dirigir em hipótese alguma. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D. Não dirigir em hipótese alguma. Letra D. Não dirigir em hipótese alguma. Questão 27. Especialmente à noite, ao sinalizar a mudança de direção ao dirigir, essa manobra será prejudicada, gerando risco de colisão com outros veículos, caso estiverem queimadas as luzes de letra A. Freio. Letra B. Setas indicadoras de direção. Letra C. Lanterna de posição. Letra D. Ré. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B. Setas indicadoras de direção. Direção. Isso aí, pessoal. As setas indicadoras de direção, especialmente à noite, ao sinalizar a mudança de direção, ao dirigir, essa manobra será prejudicada, gerando risco de colisão com outros veículos, caso estiverem queimadas as luzes de setas indicadoras de direção. Se essas setas estiverem queimadas, pessoal, então pode gerar risco de colisão. Questão 28. Para evitar o ofuscamento da visão pelo farol alto do veículo em sentido contrário, o condutor deve tomar o cuidado de Letra A. Desviar a visão para uma referência na faixa à direita da pista. Letra B. Apagar totalmente as luzes do veículo. Letra C. Acionar o pisca-alerta, comunicando a sua presença. Letra D. Acionar o farol alto quando avistar o outro veículo. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra A. Desviar a visão para uma referência na faixa à direita da pista. Então, para evitar o ofuscamento da visão pelo farol alto do veículo em sentido contrário. Então, o condutor, neste caso, se ele estiver sendo ofuscado, ele desvia a visão para uma referência na faixa à direita da pista. Questão 29. Assumir um comportamento seguro. Significa letra A. Olhar e ser olhado. Letra B. Pensar e agir. Letra C. Perceber os riscos e agir para evitá-los ou controlá-los. Letra D. Olhar e sinalizar. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra... C. Perceber os riscos e agir para evitá-los ou controlá-los. Isso aqui é assumir um comportamento seguro. Questão 30. Em direção defensiva, o elemento básico, decisão, depende. Letra A. Somente das condições do veículo e da via. Letra B. Somente do tempo de experiência do condutor. Letra C. Da habilidade e da experiência do condutor. Letra D. Da habilidade, tempo e prática de direção da previsão das situações de risco e do conhecimento das condições do veículo e da via. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra... D. Da habilidade, tempo e prática de direção da previsão das situações de risco e do conhecimento das condições do veículo e da via. Letra C. Essa é a alternativa correta, referente à direção defensiva. Letra C. É o elemento básico da decisão. Depende da habilidade, do tempo e prática de direção, da previsão das situações de risco e do conhecimento das condições do veículo e da via. Letra C. Geralmente é a alternativa mais completa, pessoal. Sempre na dúvida, marque a mais completa. Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN estudando os simulados. A prática leva à perfeição e à aprovação.